Olá, eu sou Gustavo Martinelli e hoje temos as vertentes do pós-hardcore e do Scremo. E já aproveita e faça inscrição no canal e clique no sininho para ativar as notificações e acompanhar toda semana a história de uma vertente do rock e conhecer os principais representantes de cada uma delas. A primeira vertente de hoje é o pós-hardcore, que começou a ser desenvolvido na metade da década de 1980 nos Estados Unidos, tendo como principal influência o hardcore punk. O pós-hardcore mantém a agressividade e intensidade do hardcore punk, porém com grau maior de introversão emocional, melódica e experimental, inicialmente inspirada pelo punk rock, pós-punk e noisy rock. A vertente é marcada por ritmos precisos, base de guitarra alta, progressões agressivas, sensíveis e melódicas, acompanhadas por performances vocais limpas e emotivas, com a incorporação de vocais asgaros. O pós-hardcore começou a ser desenvolvido na metade da década de 1980 por grupos como Minutemen e Hans Gerdu. Na década de 1990, a vertente continuou a ser desenvolvida por grupos como Phil Gaze, Gel Blocks e Fram. MÚSICA 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 No início dos anos 2000, o pós-hardcore atingiu sucesso, e muitos grupos da vertente foram levemente influenciados pelo emo. Destaques do início da década foram At The Driving, Blindside, My Chemical Romance e The Using. MÚSICA 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 Nos vendas seguintes, com mais grupos se destacando como AFI, Dead Poetic, Billing Talent, 8 Visions e Senses Fail. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na segunda parte da década dos anos 2000, mais destaques do pós-hardcore foram Tracy, Funeral for a Friend, A Inset to Kill e Escape the Fate. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na década de 2010, mais destaques da vertente foram Sleep It Sides, Pierce The Veil e Dead Sarah. Música No Brasil, o pós-hardcore é representado por bandas como Drive-In, Vice-Ed, Destreza e Aurora Hoods. Com indícios, indícios fortes de uma dor Deixe o seu cair em você E eu não vou me importar Você já pensou O que precisa ser feito No mundo que mata A outra vertente de hoje é o Scremo, que é um subgênero agressivo do emo, que foi desenvolvido na década de 1990 nos Estados Unidos. O Scremo é um estilo baseado no lado agressivo do emo e do pós-hardcore. A vertente é notável por suas breves composições, execuções caóticas e vocais gritados. E os temas mais utilizados são Dor Emocional, Morte, Romance e Direitos Humanos. O Scremo foi desenvolvido na década de 1990 por grupos como Heroin, Antioctus Arrow, Ciatia e Orquíde. Música Música A CIDADE NO BRASIL No início dos anos 2000, o Escrema atingiu uma certa popularidade com grupos como Thursday, Alex on Fire, From First to Last e La Quiete. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL